A lei institui o programa de combate à intimidação sistemática e prevê a realização de campanhas educativas, orientação psicológica, social e jurídica às vítimas e agressores. Esta escola já tem um projeto anti-bullying. A lei vai orientar novas ações. E junto com esse projeto vai ser feito também o respeito com respeito às diferenças. Nós vamos fazer esse projeto que sempre é feito em salas de aula, de forma conjunta com todos os alunos, junto com os professores, que são mais fáceis de detectar quando está tendo algum tipo de bullying, algum tipo de discriminação ou rejeição dentro de salas de aula, certo? A gente faz esse conjunto, quando a gente detecta, a gente chama os pais, faz um atendimento pontual, certo? Para sempre andar de mãos dadas, aluno, família e professores. É no ambiente escolar que a criança passa a maior parte do tempo, mas o local também pode ser hostil. Foi o que aconteceu com o filho de Carlos Eugênio. Ele prefere preservar a identidade do menino de seis anos. O pai identificou logo os primeiros sinais de bullying contra o filho. Dois anos atrás, quando ele estava no primeiro período da escola dele, ele chegou me relatando que um coleguinha tinha chamado ele de macaco. E aí eu falei, por que ele chamou ele de macaco? Não, porque ele disse que eu era preto. Ela falou, sério? Ele falou isso e foi, pai. Está bom, o papai vai conversar com esse garotinho quando for na escola. E aí, no outro dia, eu perguntei para a professora dele se ela via isso dentro da sala de aula. Ela disse que não, mas que iria ficar atento em relação a isso. Depois dessa conversa com a escola, ele sofreu outros episódios de bullying? Não, depois dessa conversa ele não me relatou mais nada sobre esse assunto, não. Mas você ficou atento aos detalhes, ao comportamento do garoto? Com certeza. Neste caso, a criança contou aos pais, mas nem sempre é assim. A piscola adverte que os pais devem ficar atentos às mudanças de comportamento das crianças. Quando a gente detecta, a gente chama os pais, faz um atendimento pontual, certo? Para sempre andar de mãos dadas, aluno, família e professores. Com a nova lei, professores e equipes pedagógicas serão capacitadas para implementar ações de prevenção e solução do problema. Mas a legislação prevê que a punição aos agressores deve ser evitada, já que as ações da nova lei têm caráter educativo. E apesar da legislação e das ações das escolas, os pais têm papel importante para que os filhos não se tornem vítimas nem agressores. Sempre falo para ele, do jeito que ele falou com você, eu não quero que você fale com ninguém, porque isso é errado. O papai é um pouco mais escuro que você, como você também, porque ele puxou um pouco para a mãe dele, né? Porque ele é um pouco mais claro do que eu. E aí eu sempre falo para ele, nunca chame ninguém de preto, nunca chame ninguém de macaco, porque isso é errado. E a pessoa se sente muito mal, você não se sentiu mal quando ele falou isso com você. E ele concorda comigo e não faz isso com os colegas.